Bom, hoje é com enorme prazer que eu venho trazer pra vocês aqui, pelo menos na minha humilde opinião, pessoal, sério, de verdade. Eu sei que muita gente vai brigar comigo porque alguns filmes ficaram de fora. Cometerei injustiça, sim, eu sei disso, mas eu escolhi nove dos melhores filmes de 2022, na minha opinião, os filmes que eu assisti, os filmes que me marcaram, ok? Então já peço também pra você comentar quais foram os seus, tá bom? Que pode ser diferente dos meus e tá tudo certo, pessoal. Ó, fica comigo até o final desse vídeo porque tá bem legal, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ e vem aqueles vídeos clássicos de final de ano, né? As melhores séries, os melhores filmes, os piores, enfim. A gente tem essas listas clássicas, normalmente os youtubers, né, na verdade, que falam sobre cinema. E eu, não diferente, fiz também, faço todo ano essa lista, pessoal, já faz um tempinho que é uma tradição aqui no canal. E vou pedir pra você já mandar o seu like porque esse vídeo está caprichado pra você, beleza? Manda o like, manda a inscrição, fica comigo até o final do vídeo, já vou começar sem enrolar o nono. Em nono lugar, Barbária. Barbária é um filme que me marcou muito, especialmente, por ser uma coisa que me surpreendeu. Eu gosto de ser surpreendido. Eu adoro quando eu vou assistir uma coisa esperando aquele clichêzinho. Nada contra clichê, mas eu tava esperando uma coisa e eu fui realmente surpreendido nesse filme. Isso que me chocou muito. Esse filme está disponível na Star Plus, que a história é muito interessante sobre uma moça que ela aluga uma casa naqueles B&B, né, pra passar um final de semana, por um evento que ela precisa ir. Quando ela chega na casa, ela percebe que já tinha um cara lá que tinha alugado. Eles entendem o que aconteceu, foi um engano, tudo, cada um alugou no aplicativo. E ali ele convida ela pra entrar, porque tava chovendo. Ela entra, aceita, meio receosa, mas aceita. E de repente ela começa a perceber umas coisas estranhas acontecendo na casa, mas que aí você tem que assistir pra você perceber se tem a ver com o cara ou não. O filme é cheio de surpresas, cheio de reviravolta. Só posso dizer o seguinte, depois de um certo tempo ela vai ter que lutar pela sobrevivência, é claro. E o filme é muito bom, pessoal. Eu gosto muito de Barbária, foi um dos filmes que me marcaram ali em 2022. Em oitavo lugar é o Telefone Preto. O Telefone Preto hoje eu acho que tem na Apple TV pra alugar. Não tem plataforma streaming ainda com assinatura convencional. Mas é aquele tipo de filme clássico que prova que às vezes o menos é mais, sabe? Então um roteiro simples, um roteiro básico, mas com uma ideia ou com uma execução muito bem feita. É o caso desse filme, porque ele me surpreendeu justamente por isso. Porque ele tem um pano de fundo como um terror psicológico, mas na verdade ele quer te ensinar outras coisas, inclusive sobre a vida. Aqui nós temos um sequestrador de crianças já estabelecido no filme. Ele já é meio que uma lenda ali, as crianças já têm medo, tudo. Até que ele sequestra o Finney, que é um menino, tudo, que tem problemas na escola. E aí vem a história dele também interessante. E o menino fica preso nesse cativeiro e ele começa a receber telefonemas de um telefone que está desligado. Aparentemente o telefone não poderia estar funcionando. Mas ele começa a receber telefonemas que são de crianças ou de meninos que já morreram ali naquele lugar. Que querem ajudá-lo de alguma forma a sair dali. O sequestrador é o Ethan Hawke, está sensacional no papel, numa das melhores interpretações, medonho. E o filme vai te levando a reflexões sobre a vida. Ele tem uma vida fora dali também, existe um arco fora dali envolvendo a irmã dele, que tem visões através de sonhos e tudo mais. É um dos melhores de 2022 na minha opinião. Sei que alguns críticos bateram no filme, mas a opinião é minha. Eu gostei pra caramba e achei um dos melhores com a temática de 2022. Esse pra mim é o oitavo lugar, o telefone preto. Em sétimo lugar é 13 vidas, o resgate. Que é um filme da Amazon Prime Video, está na Amazon Prime Video. É um filme que vai contar a história, tem a série na Netflix e tem o filme na Amazon Prime. Esse está na Amazon Prime e ele vai contar a história sobre aqueles meninos, né? Daquele time de futebol na Tailândia. O time Javalis, acho que é Javalis o nome? Javalis? Bom, enfim. Eles ficaram presos numa caverna após entrarem naquela caverna. Foram surpreendidos depois de uma tempestade. Aí a caverna inundou e eles ficaram presos por muitos e muitos dias, mobilizando toda a população ali ao redor. Esse filme vai mostrar muito a ótica, principalmente dos resgates, né? Das pessoas envolvidas nessa situação, das pessoas ali se solidarizando com os meninos, tentando ajudar, inclusive pessoas envolvidas que morreram também na tentativa. Foi uma história muito triste e muito inspiradora ao mesmo tempo. E esse é um dos melhores filmes também que eu vi em 2022. Vale a pena demais estar na Amazon Prime Video. Corra pra ver agora que é demais, beleza? Em sexto lugar, é um filme que vai dividir opinião. Que já dividi opinião quando eu falei dele aqui. É um filme O Homem do Norte. O Homem do Norte, ele está hoje na Amazon Prime pra alugar. Eu, particularmente, gosto demais. É do Robert Eggs, então a gente já sabe que é um filme que vai dividir opinião bastante. Mas eu adoro esse filme. Esse filme tem uma temática viking, ele trabalha uma mitologia muito interessante, de uma forma muito grandiosa, com uma cinematografia que é uma experiência incrível. A história é básica, é sobre um príncipe, um menino príncipe, que viu seu pai morrer e ele quer cometer vingança e resgatar a própria mãe. Ele quer cometer vingança contra o tio. E aí o filme vai se costurando em torno dessa história que demora muitos anos pra ele conseguir. Ele cresce, fica forte. É um filme sangrento. É um filme que tem algumas cenas de violência bem pesadinhas, inclusive. Mas ele não é um filme de batalha só. Ele é um filme que se constrói em torno de várias outras camadas, inclusive tem romance também no meio e misticismo de uma forma muito legal. É um filmaço, na minha humilde opinião, é um dos melhores que eu assisti em 2022. Em quinto lugar é o Elvis. O Elvis está na HBO Max. É um dos melhores filmes também que eu assisti em 2022, não tenho como falar, porque é uma cinebiografia muito diferente do que eu esperava, né? Ao contrário daquele de final dos anos 80. Eu esperava algo parecido com aquilo, mas aqui nós temos um dinamismo na narrativa muito interessante, de uma forma muito diferente mesmo, muito bacana. Esse filme ele conta a história focada no Elvis, mas também focada nos problemas que ele teve ali com o conselheiro dele musical, né? Que era o cara que empresariava e tudo, Tom Parker, que é interpretado majestosamente, inclusive, pelo Tom Hanks, que está ótimo no papel. Mas não tem como deixar de falar do ator Austin Butler, que ele aqui consagrou a carreira dele definitivamente. É como se ele tivesse colocado ali uma estaca no antes e depois de Elvis. O cara mandou bem demais e é um filme encantador. É uma história muito boa, triste. Ao mesmo tempo, sabemos, o final da história de Elvis não foi muito feliz. Mas é um filmaço que está na HBO Max e foi uma das melhores experiências falando de filme que eu tive no ano de 2022. Um dos melhores pra mim. Em quarto lugar, em quarto lugar, pessoal, lista. Fica tudo no final. Você já sabe como funciona o canal, beleza? Com os nomes pra você ir lá procurar depois se você quiser assistir. Nada de Novo no Front foi um dos últimos filmaços que a Netflix lançou. Logo quase no final do ano, acho que foi em outubro, por aí que eles lançaram. Eu fiquei impressionado com esse filme. Ainda acho que foi um dos melhores do ano da Netflix. Eu acho que é o melhor do ano da Netflix, ok? Esse filme faz você pensar e refletir sobre vários aspectos, principalmente sobre a guerra. Ele é sobre a Primeira Guerra. Aqui nós conhecemos o Paul, que é o jovem que é convocado para as trincheiras ali, para ficar de frente nas trincheiras. Quando ele chega lá, ele percebe que as coisas não são muito bem o que ele esperava, sabe? Ele vai todo patriotão, todo corajoso. Mas quando ele chega lá, ele tem que lidar com diversas situações. Não só contra os próprios inimigos, mas ele precisa sobreviver. E ele precisa fazer coisas que ele não curtiu muito ter feito. E é um filme que se costura numa história também muito triste, muito realista, com momentos icônicos e efeitos especiais incríveis. É um filme muito bem feito, um dos melhores da temática que eu já vi sobre guerra, pessoal. Especialmente sobre Primeira Guerra. E Nada de Novo no Front é um grandioso filmaço e está disponível no catálogo da Netflix. E agora chegamos ao pódium. O pódium, os três finalistas. E na pré-medalha de bronze, eu dou Wakanda para sempre. Wakanda mexeu muito comigo, pessoal. Porque eu posso dizer o seguinte, que é um filme... Eu já esperava algo emotivo, já esperava algo mais profundo, né? Porque eu posso dizer assim, que é como se fosse um filme de herói. E não é filme de herói. Ele tem uma politicagem envolvida muito importante para o mundo. Inclusive coisas que acontecem realmente. E aqui nós temos uma Wakanda já mais para o mundo, né? Já aparecendo mais para o mundo. E muitos outros povos estão de olho no vibranium dos caras ali. Só que quando descobrem que também tem vibranium no mar, eles abrem um leque para o universo do Namor, desse cara poderoso. Eu adorei esse filme, achei um dos melhores de 2022. Principalmente pelas grandes homenagens ao Chadwick Boseman, que ele fez falta, pessoal, de verdade. E a gente sente isso nesse filme. Eu esperava mais de Namor, sabe? Esperava mais de construção daquele universo de Namor. Mas mesmo assim, eu achei um filme incrível e dos melhores do ano de 2022. Wakanda, para sempre, é extremamente emocionante e diferente de Coisa de Herói. É isso que eu gostei nesse filme. Tudo e em todo lugar, ao mesmo tempo, está na minha medalha de prata. Porque é um filme totalmente diferente de explodir a cabeça. É uma ficção muito interessante. Que trabalha justamente com o multiverso, pessoal. Então, tudo que mexeu com o multiverso aqui, com certeza tem que aprender muito com esse filme. Porque esse filme, realmente, ele fez uma coisa muito grandiosa trabalhando essa temática de multiverso. Que é muito difícil. Esse filme é grandioso e incrível. Conta a história sobre Evelyn, que é uma moça que, ao tentar resolver um problema ali, envolvendo uma conta. E ela é apresentada a outras versões dela mesma. E cada uma é uma mais diferente que a outra. Uma mais doida que a outra. São diversas. E ela precisa transitar entre essas versões para evitar um colapso geral. E, pessoal, é confuso explicar. Mas é porque o filme, ele é confuso. Mas ele é grandioso. Eu tenho certeza que se você assistir, para quem ama ficção. Vai gostar demais. Ele consegue trabalhar com aquela coisa. Se eu tivesse feito isso, como seria a minha vida? E se eu tivesse ido para esse lado? Às vezes, pequenas atitudes. Se eu tivesse tomado uma decisão diferente, como teria sido? E esse filme, ele trabalha muito com isso. E, no final das contas, você vai se emocionar. Você vai dar risada. Você vai ter raiva. E você vai ter várias emoções em torno de todo esse filme. Que é uma temática incrível. Que eu amo mesmo. E em tudo e em todo lugar, ao mesmo tempo. É o segundo melhor filme que eu assisti no ano de 2022. Tá curioso para o primeiro? É lógico que é Top Gun Maverick, pessoal. Top Gun Maverick aqueceu meu coração de uma forma muito, mas muito boa. Não tem um roteiro grandioso. Eu até acho que é melhor que o primeiro sim. Porque aqui a gente tem uma missão mais concreta, na minha opinião. Então, Maverick, que é o Tom Cruise. Que está demais no papel, depois de 30 anos. Agora ele tem a missão de ser o treinador de uma galera. De uma geração bem diferente do que a dele. E, logicamente, terão conflitos em torno disso. E o filme, ele vai te trazendo, vai te remetendo a anos 90, anos 2000, anos 80 também. Ele vai trazer várias homenagens. Tem o Val Kilmer, cara. Quando eu vi, assim, eu achei sensacional a participação do Val Kilmer. E nós sabemos a importância que ele teve no outro filme. Existem outros personagens também com núcleos interessantíssimos. Esse filme, ele é uma aventura incrível. Aquele tipo de filme que quando você pensa que acabou, tem mais 15 minutos e assim vai. E ele tem tudo que um filme muito bom precisa ter, pessoal. Ele vai te fazer rir, ele vai fazer você se emocionar. Ele vai fazer você vibrar. Ele vai fazer você se segurar na poltrona. E é um filmaço. E, para mim, é o melhor de 2022 que eu assisti. Não tem como não ser Top Gun Maverick. Agora, deixa nos comentários a sua lista que eu quero saber também. E digam se você concordou, se você não concordou comigo. Pode brigar, não tem problema, tá bom? Eu aguento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. que foi feito com muito carinho para vocês. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. É nóis! E aí E aí E aí E aí